Galaxy A71 ou Xiaomi Mi Note 10 Lite, um intermediário da Samsung ou um intermediário da Xiaomi? Qual dos dois é melhor? Vem comigo que eu te conto tudo sobre eles logo após a vinheta. É, onde a briga é boa, hein? Vamos começar então falando do design desses dois aqui, aparelhos. Cara, eles são realmente muito bonitos, cara. Olha isso, cara, são assim, top. Eu prefiro da Xiaomi, vou dizer, é mais brilhante, é mais da hora. Aqui a câmera é no formato de L, aqui a câmera também é na esquerda, porém, não sei, cara. Olha essa câmera, é uma câmera muito louca, né, cara? Eu acho que dá um aspecto mais de celular, mais premium do que o Galaxy A71 da Samsung, ó. O que você acha? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Parte inferior praticamente igual, só muda a posição aqui, ó. P2 pra cá no A71, P2 pra cá no Xiaomi, alto-falante e tal. Mas é a mesma coisa, cara. Eles têm a mesma pegada, botões de ligar, botões de volume. A bandeja de chip no Xiaomi tá aqui e a bandeja de chip no A71 tá no outro lado. Você pode ver também que o Xiaomi é um pouquinho mais gordinho. O A71 também tem uma tela um pouco maior que a da Xiaomi. É pouca coisa. E também o notch, né? Aqui no Xiaomi é um notch em formato de gota e aqui no A71 é um formato em furo na tela. Então, basicamente, essas as diferenças. E claro, a tela é um pouquinho maior. A gente já comenta sobre isso daí. Uma coisa que a gente já ganha no da Xiaomi é que o aparelho Mi Note 10 Lite tem sensor infravermelho. Você pode ver aqui, ó. Ou seja, com isso eu consigo ligar a TV, desligar o ar-condicionado, mudar a temperatura, um monte de coisa. Então é bem da hora. Tipo, ah, só que o seu celular... Putz, esqueci de pegar o controle. Não tem problema. Pega o teu Xiaomi e pá! Se tiver o A71, não vai conseguir fazer isso. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu controlo tudo por volta porque eu tenho a Alexa aqui. Quem sabe, sabe. Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo de tecnologia porque a gente fala sobre também vários assuntos. Não é só sobre o celular. Tem Alexa, tem internet das coisas, tem notícias variadas. Não perde tempo. Se inscreve e habilita esse sininho, meu filho. E agora vamos falar de telas, cara. Aqui, ambas as telas são muito boas. Mi Note 10 Lite, 6,47 polegadas com painel AMOLED de resolução Full HD+. Enquanto o Galaxy A71 tem uma tela super AMOLED. 6,7 polegadas, ou seja, um pouquinho maior. E não é um Super AMOLED qualquer. É Super AMOLED Plus. E também de resolução Full HD+. Na prática, cara, você vê aqui, ó. Sério, dificilmente você vai ver diferença entre eles. Não combina esse negócio de tela, hein? Tipo, eu vou deixar empate. Mas, pra agradar todo mundo aí que gosta de falar de tela e tal, reconheça. Samsung tem telas excelentes. Eu já falei isso em análise e em outros vídeos. Samsung é melhor. Em aspecto técnico, a Samsung realmente é melhor. Mas eu acho difícil você notar a diferença, cara. Ambas as telas são excelentes. Uma coisa interessante a gente comentar é que a da Samsung é plana. Uma tela retinha, né? Agora, o da Xiaomi, ó. É 3D. É 3D. Então isso é da hora também. Dá alguns toques acidentais de vez em quando. Mas é muito de vez em quando. Então, assim, tela vai de gosto. É a mesma coisa. E o próximo quesito é o desempenho desses aparelhos. Porque eles têm algumas semelhanças. Ambos têm o mesmo processador da Qualcomm, o Snapdragon 730. Mas calma lá, porque eu já sei. Como assim você tá falando errado? Calma, Matheus. Como é que é isso? Calma, galera. Porque eu sei. O da Xiaomi é o Snapdragon 730G. Enquanto o da Samsung é apenas o 730. E aí você vai pensar. Ah, mas esse G de game é muito melhor e tudo mais. Como é que é isso, Matheus? Na verdade, não. A gente andou pesquisando, fez alguns testes aqui. E existe, na verdade, uma mínima diferença entre os dois aparelhos. Entre os dois processadores. Basicamente, o aparelho da Xiaomi tem uma vantagem. Mas que não chega nem a 10% em relação a jogos pesados no Snapdragon 730. Então a diferença vai ser imperceptível. Eu duvido você ver assim. Nossa, é muito melhor da Xiaomi. Não. Vai ser igual, cara. Vale lembrar também que ambos os celulares vêm com 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Porém, o aparelho da Samsung tem uma vantagem muito clara. Porque aqui, além de ser dual sim, ou seja, dois chips nos dois aparelhos. Esse aqui pode expandir via cartão microSD a memória. Ou seja, ambos tem 128GB, beleza? Mas aqui você pode colocar mais memória com cartãozinho. Embora, eu não conheço ninguém que faz isso mais hoje em dia. Mas tem a opção. Com isso, vamos falar aqui de outro aspecto. Qual? Câmeras, cara. Vocês viram aí que as câmeras são bem diferentes e tudo mais. Ambas são de 64MP na principal. Ou seja, é bem semelhante. É interessante que lado a lado a gente pode dar um zoom nas duas fotos. Você vai ver que eles não perdem tanta qualidade. E aí eu pergunto pra você qual é melhor. Qual tem uma cor mais real. Xiaomi ou Samsung. Qual é melhor? Deixa aí nos comentários que eu tô querendo saber. Eu não vou ficar falando esse é melhor. Porque a gente influencia. Então, decida você qual que é melhor. Eu acho a câmera principal dos dois muito, muito parecidas. Tem algumas características de marca. Samsung e Xiaomi que são claras. Alguma fica mais pálida, outra não. Deixa pra você decidir qual é melhor pro seu gosto. Onde a gente consegue ver diferença, na verdade, são nas outras câmeras. Cada um aí fica na tela a especificação técnica. Aí você vê como é que é a qualidade na câmera ultra grande angular. Que abre muito mais a foto. O que você me diz aí? Tem algumas que ficam as extremidades um pouco mais desfocadas. Um pouco mais distorcidas. Outras não. Passando agora pra outra câmera. Que é o modo macro. São 5MP em ambos os aparelhos. Acho muito, muito parecido. Aí você também me diz qual é melhor. Se tem alguma coisa que você observa em outro, deixa nos comentários. Observa bem. E por fim, qual é o melhor recorte para o desfoque de fundo? Modo retrato. Porque um tem 2MP e o outro tem 5. Qual é o melhor? Me deixa aí nos comentários. É claro, a foto não tem 5 ou 2MP. Ela combina com 64, mas ela faz o efeito, o recorte melhor. É isso que eu tô querendo falar. 70, qual que é o melhor desfoque? Desfoque mais preciso? Desfoque mais lindo? Sabe? Essa parada. Temos uma outra baita diferença que é na câmera frontal. O aparelho da Samsung tem 32MP? Pois é. Enquanto o da Xiaomi tem 16. Metade. Megapixel não quer dizer qualidade. Porém, eu vou falar aqui que eu acho a câmera da Samsung melhor que a da Xiaomi nesse quesito. Eu não gosto de ficar opinando em teste de câmera, porque eu acho que a gente influencia assim. Mas, cara, pra mim é bem nítido. Tanto em cor, como em contraste, com brilho, na qualidade também. A da Xiaomi não é ruim. Eu gosto, já gostei. Já gostei não, eu gosto. Falei no unboxing também que eu gostei e tudo mais. Eu acho que você consegue melhorar ela para padrões ocidentais, vamos dizer assim, com a Gcam, que é aquela aplicação do Google e tal. Não sabe? Dá um Google aí. Eu vou deixar links na descrição sobre a Gcam, mas ela já é popularmente conhecida. Falando em câmera nativa, prefiro a da Samsung. Vamos falar agora um pouquinho sobre vídeo. Qual é melhor? Ambos gravem em 4K. Se liga aí, um testezinho rápido com os dois. Teste Galaxy A71 versus Mi Note 10 Lite. Mi Note 10 Lite. Vocês podem ver que o Mi Note 10 Lite aproxima um pouco mais. Ambos em 4K. Também observem o leve desfoque que o A71 tem a mais do que no Mi Note 10 Lite, na minha opinião. Pode ver aqui, ó. É tempo real, viu gente? Então, ó, é isso aí. Gravando agora em 4K, 30 quadros por segundo aqui na câmera frontal do Galaxy A71. Será que é boa? Estou no meu estúdio, a luz não está muito favorável porque eu não liguei as luzes aqui. É só para testar um pouquinho o áudio, como é que está, a cor. Diz aí. Bora lá para o Galaxy. Galaxy não, Mi Note 10 Lite frontal, que não é 4K. Bom, já observei aqui que muda bastante, drasticamente a qualidade. Lembrando, não é 4K. Ele tem o mesmo problema, entre aspas, da câmera traseira. Ele dá um close a mais. E é isso. O que vocês acham? Cor, contraste, brilho, tudo. E áudio também. Bora lá agora continuar para o vídeo. É isso mesmo, pessoal. A briga está bem bacana, está muito boa. Em quesito de câmera, os dois são, assim, bem interessantes. Vai gerar muita dúvida para muita gente. Menos na selfie, acho que a selfie realmente a Samsung ganha. Vídeo também, acho que a Samsung ganha. Mas tudo bem. Sem comentários. Vamos falar agora de bateria. O A71 tem 4.500 mAh. Tem aqui os bloqueios, tanto na digital como facial. Então é bem interessante isso daí. Massa, fechou. 4.500 mAh com suporte a carregamento rápido de 25 watts. Porém, é inevitável. Nesse recurso, nesse quesito. Esse aqui é até bem mais pesadinho que o da Samsung. Desbloqueio na tela também. Tem desbloqueio facial. Tem vários métodos Android e tudo mais. Cara, é mais pesadinho por quê? Porque aqui tem uma bateria monstro, velho. Mais de 5 mAh. Dura aí dois dias. Um dia e meio numa boa. Esse aqui vai durar, tipo, ah, um dia completo no uso hard. Esse aqui é um dia e meio no uso hard. Então, assim, melhor. Ambos vão satisfazer? Sim. Porém, o da Xiaomi é melhor, fora que ainda tem um carregador melhor de 30 watts. Ou seja, Mi Note 10 Lite para bateria é melhor. Porém, para veredito final, eu acho que o Galaxy A71 aqui no Brasil é uma opção melhor que o Mi Note 10 Lite. Por quê? Porque ele é mais barato hoje em dia. Você pega o Mi Note 10 Lite na Amazon, você vê que é a versão importada e tudo mais, porque a versão nacional, nem sei se já está aqui no Brasil, vai sair lá por 4.500 contos. Os caras da Xiaomi no Brasil são malucos. Não tem nem condição. A A71 é um pouquinho mais de 2.000 reais, 2.200, 2.400. Meu, se você pegar por menos disso, já compra, porque é uma opção muito interessante. E é melhor, você vai ter um ano de garantia. Você vai ter, meu, eu acho que o custo-benefício do A71 é melhor que o do Mi Note 10 Lite. E fica por aqui esse vídeo. São aparelhos, assim, muito parecidos, cara. Muito parecidos. O processador é igual. Ambos têm 6 GB de RAM, 128 GB. Um dá para expandir a memória, outro não. Um tem sensor infravermelho, outro não. Um tem mais bateria, outro não. E por aí vai, cara. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. Esse foi o nosso comparativo entre Mi Note 10 Lite e Galaxy A71. Eu sou o Matheus Kayser. Vou ficando por aqui. Tem links de compra para cada um desses aparelhos aqui embaixo. Comprando através desses links, você ajuda a gente a manter conteúdo aqui para o YouTube. E eu vou ficando nessa. Até mais. Me segue aí nas redes sociais. Eu sou o Matheus Kayser e todas elas. Se inscreve no canal, abelita o sininho, dê o seu gostei. E eu aguardo os seus comentários também. Valeu, pessoal. Até mais.